Salve, salve pessoal! Terra Negra está aqui mais uma vez para comentar sobre a formação e a dispersão de grandes nuvens de poeira e mais especificamente como vem sendo apelidada jornalisticamente a nuvem Godzilla. É sempre importante a gente lembrar e a gente já produziu o vídeo lá em 2018 falando sobre os ciclos biogeoquímicos e climatológicos que envolvem a dispersão de aerossóis, que são partículas sólidas em suspensão na atmosfera e tradicionalmente todos os anos nós observamos esse fenômeno de transferência de materiais em suspensão na atmosfera do deserto do Saara não só para a América Central e o Golfo do México, como a gente está observando com a nuvem Godzilla como também em direção ao território brasileiro. Não se esqueçam que essa nuvem que vem sendo chamada como nuvem de poeira Godzilla ela ganhou essa expressão na mídia agora justamente pela sua grande expressão, pelo volume de material em suspensão mas que todos os anos esse fenômeno tradicionalmente acontece. Agora, nas últimas décadas realmente a gente não observou um fenômeno tão forte, tão intenso como a nuvem Godzilla. ela, como você está vendo na projeção do NOAA aí, para os próximos 10 dias a começar pelo dia 22 de junho nós temos uma forte dispersão em direção à América Central, em direção ao Golfo do México principalmente com o território sul dos Estados Unidos e também o território mexicano e isso faz com que você tenha uma dispersão de um ar muito seco e evidentemente afeta o bem-estar da população e também vai gerar aumento de morbidade populacional, principalmente para as pessoas que já tem predisposição a doenças respiratórias alguns tipos de alergia também vão ser fomentados em função desse tempo seco e também da qualidade do ar que vai piorar bastante. A galera que tem rinite aí entende o que eu estou falando. E a gente preparou um vídeo muito especial para vocês com ciclos biogeoquímicos que envolvem a Amazônia a formação climatológica desse fenômeno lá na depressão de Baudelé o desenvolvimento lá dos ventos Harmatan no deserto do Saara e em 2018 a gente preparou um vídeo sobre isso. Nossa, terra negra vidente! Não, 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 é só estudo mesmo, é só estudar e parar de falar bobagem na internet e vamos que vamos porque o vídeo está muito legal. Nós vamos trabalhar com a divulgação de uma notícia científica da poeira que sai do deserto do Saara e chega até o Brasil. Qual será a relação possível para uma poeira que viaja todo o Oceano Atlântico e chega até a Amazônia? Vamos dar uma olhada nisso aí. Veja bem, meus queridos, saindo de Noakchó, na Mauritânia e chegando até a Manaus essa poeira percorre mais de 5 mil quilômetros. não apenas poeira como também fósforo. Qual é a relação disso com a floresta amazônica e qual seria a relevância para o desenvolvimento dessa mesma floresta? Em um paper que foi divulgado em janeiro de 2015 para a revista da União Americana de Geofísica uma das mais renomadas instituições que trabalham com as ciências da terra no mundo a partir de um dos grandes cientistas voltados à área de clima da NASA Hong Ben-Yu desenvolveu a sua tese baseada em imagens de satélite ao longo dos anos. Acabou ao longo desses últimos anos estudando bastante qual é o tipo de transporte dos aerossóis que saem lá do deserto do Saara e o seu principal componente para a floresta amazônica em relação ao desenvolvimento que seria o fósforo. Esse elemento que por sua vez é muito importante para o desenvolvimento vegetal voltado tanto para o metabolismo quanto para a transferência de energias na célula ou seja, o gasto de ATP para a carga de fotossíntese dessas plantas então é fundamental que a gente entenda que a participação no total do fósforo da floresta amazônica também tem uma fatia significativa que veio lá do deserto do Saara uma região extremamente erma, distante, mas que é fundamental para o desenvolvimento vegetal dessa floresta. De acordo com esse paper, a maior parte desse fósforo vem da Depressão de Baudelé onde fica o Lago de Chade. Você pode até conhecer o Lago de Chade hoje, mas ele já foi considerado como o maior lago do continente africano. Ele já teve uma expressão em termos territoriais que supera o atual território do México uma expressão do tamanho da Groenlândia era um lago gigantesco há dezenas de milhares de anos atrás há mil anos atrás também, já com relatos de comunidades locais, comunidades nativas ele tinha uma grande relevância no tocante ao desenvolvimento cultural daquelas pessoas que esquiboravam, que habitavam essa mesma região. É interessante a gente pensar que esse lago que vem secando no último milhar de anos é justamente a principal fonte de fósforo que atravessa o oceano. O Lago de Chade, na Depressão de Baudelé, é fundamental para a floresta amazônica. E de onde que viria esse fósforo todo? De acordo com essa pesquisa também, uma série de micro-organismos que entraram em decomposição no assoalho, no leito desse mesmo lago acabaram determinando a formação de toda essa carga excessiva de fósforo que viaja por esse longo trajeto. Essa quantidade de fósforo seria a mesma quantidade de fósforo perdido na Amazônia ao longo da sequência de chuvas e seria a mesma quantidade de fósforo perdido ao longo das inundações, dos processos naturais, como a erosão pelos rios, a lixiviação dos solos. A Serrapilheira, também chamada de leiteira, né? A camada de matéria orgânica morta na superfície do solo, aquela que promove a ciclagem de nutrientes para um solo que é tradicionalmente empobrecido. Não se esqueçam disso, o manto de intemperismo, a porção de solo da Amazônia em si é extremamente empobrecido por uma carga de infiltração excessiva da água da chuva, transferindo muitos sais que são solúveis para porções muito profundas que a vegetação jamais vai ter acesso. Para esse fenômeno a gente dá o nome de lixiviação. Esse excedente que é lixiviado ou esse excedente que eventualmente vai ser perdido através do rio é recomposto pela carga de fósforo que vem lá da depressão de Baudelaire. Inclusive, você pode analisar pela imagem que está na tela agora, a depressão de Baudelaire como sendo um local bem especial, mas bem interessante mesmo. Vamos aprofundar em relação a isso aí. Então aqui dá até para a gente fazer uma problematização bem interessante. Tradicionalmente a gente costuma pensar na Amazônia como um ecossistema em clímax. Essa ciclagem de nutrientes sendo perfeita, sendo exata, estão tudo funcionando como um organismo só. Entretanto, quando a gente recebe uma informação dessa, de que o fósforo produzido na floresta amazônica não seria suficiente para atender as demandas dessa mesma vegetação, colocamos em xeque a noção de clímax para a região amazônica. Será que existem outros fatores então que vão contribuir para que esse clímax, para que essa vegetação possa se desenvolver? Então até o paper foi inconclusivo em relação a isso. Qual é o papel das mudanças climáticas alterando possivelmente a dinâmica e a circulação atmosférica nessas regiões? Será então que as mudanças climáticas alterando a circulação atmosférica e consequentemente alterando a recepção dessas 22 toneladas anuais de fósforo que são realocadas em direção à Amazônia? Qual será então agora a participação dessa alteração? A floresta amazônica será prejudicada? Olha que problematização bem interessante para a gente poder fazer aqui. E agora vamos entender qual é a origem desse vento. O contexto que a gente está lidando agora, na região do Lago de Chade, seria o seguinte, nós temos duas montanhas como as que estão na tela. Então você tem de um lado a montanha Tibeste, do outro lado a montanha Éneri. Essas duas montanhas formam uma espécie de galeria, uma espécie de túnel que centraliza toda a circulação atmosférica dessas regiões para a depressão de Baudelaire, na bacia do Lago de Chade. Esse vento é oriundo dos sistemas de alta pressão que são desenvolvidos no deserto do Saara, principalmente em um contexto temporal de novembro a março, o que seria compatível ao inverno do hemisfério norte aproximadamente. E elas vão em direção aos sistemas de baixa pressão que são formados no Golfo da Guiné. Então você tem um deslocamento de vento nordeste e sudoeste, saindo dessa depressão de Baudelaire, chegando ao Golfo da Guiné. Entretanto, a partir desse momento, ele viaja todo o Oceano Atlântico, chegando na porção setentral do continente sul-americano e na América Central. E por isso que afeta diretamente a Amazônia, principalmente a Amazônia Setentranal. Em alguns casos, pode alcançar Manaus e a porção sul da região de Manaus, mas também chega lá no Mar do Caribe. Chega a Porto Rico, por exemplo. Algumas estações bem interessantes de estudos mostram, tanto em Porto Rico quanto também em Miami, mostram esse deslocamento de ar. Por isso que é bem interessante que a gente não restringe a Amazônia, como também chegando à América Central. E esse contexto localmente, inclusive, tem uma importância muito grande. Os ventos que saem em direção ao Golfo da Guiné chegam trazendo uma série de problemas para a população local. Problemas relativos ao excedente de aerossol, ao excedente de partículas sólidas em suspensão na atmosfera. A gente tem que pensar que se esse vento sai de uma porção desértica, é um vento extremamente seco, carregado de aerossóis e, consequentemente, isso vai promover uma série de patologias à população. Morbidade populacional vai ser amplamente influenciada pela chegada desses ventos, que são os ventos Harmatan. Esses ventos Harmatan, que você pode, inclusive, ver aí em uma composição de um vídeo local, formam uma temporada de ventos carregados de aerossóis. Isso gera, inclusive, a chamada Harmatan Haze. Cidades são cobertas por neblinas. Essas neblinas são formadas não pela condensação de vapor d'água, como a gente conhece aqui no Brasil, são formadas por um vento carregado de material sólido em suspensão. E é justamente isso que faz com que a morbidade populacional aumente, como eu disse. E é justamente essa passagem que vai ser importante, porque esse momento é o momento de carregamento dos aerossóis em direção aqui à América do Sul. Já em relação à região do Lago de Chade, vale a pena a gente também problematizar um pouco, para não ficar restrito aqui à Amazônia, porque existe um problema ambiental muito importante a ser colocado para o Lago de Chade. Ele vem sendo retraído, ele vem sofrendo essa retração de suas áreas, não apenas por questões naturais, como mudanças climáticas naturais, expansão de áreas desérticas, como também do incremento populacional dessa mesma região. Vale a pena a gente pensar que está naquele entroncamento ali entre Nigéria, Níger, Camarões, Chade, que observou um incremento populacional muito forte. Inclusive, já até abrindo um cochetes dentro desses parênteses aí, é uma área de atuação muito forte do Estado Islâmico. Esse incremento populacional acabou determinando também uma busca muito forte por água no tocante ao desenvolvimento agrícola. E a agricultura, consumindo essa água, determinou uma retração mais forte ainda e fez com que, da década de 1960 até os dias atuais, o lago fosse reduzido a 10% do tamanho original. É uma catástrofe ambiental comparável a outros lagos e mares fechados, como o Mar de Aral, como o Mar Morto. Uma das soluções que vem sendo destacadas, por exemplo, lá para o Mar de Aral é a transposição de águas da Ásia Central para os principais afluentes, lá o Cirdária, o Amudária. A proposta para o Mar Morto também é a transposição, a transferência hídrica do Mar Vermelho em direção ao Mar Morto. E para cá, para o Lago de Chade, vem sendo proposta, já há bastante tempo, uma transposição em um projeto chamado Transáqua, que vai extrair água da bacia do Rio Congo, que é um dos principais rios do continente africano, definitivamente uma das mais fortes bacias biográficas do mundo, que vai se direcionar para o Lago de Chade. Então essa bacia vai ser recomposta a partir de uma nova transposição, de uma transposição proposta para essa região. E aí o interessante é que, além da relevância dessa transferência de fósforo, como eu disse, as 22 toneladas transferidas, a maior parcela das partículas que são transferidas do Saara para a Amazônia seria do que a gente convencionalmente chama de poeira. São aerossóis, partículas sólidas em suspensão, e que a gente tem um conceito na climatologia bem interessante, que é o chamado núcleo de condensação. Vamos pensar que para que ocorra chuva, trabalhando com uma análise direta do Instituto de Física da USP, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, a gente precisa de três condições fundamentais. Os condicionantes seriam vapor d'água presente na atmosfera, e evidentemente vale a pena a gente lembrar que a porção equatorial do planeta registra um índice de umidade extremamente elevado, condições termodinâmicas que vão favorecer isso, a condensação desse vapor d'água, ao entorno de núcleos de condensação. O vapor d'água, a umidade, vai condensar ao entorno dessas partículas sólidas. Tanto é que, vira e mexe, a gente estranha algumas notícias falarem que alguns agricultores conseguem fazer chover, porque esses agricultores conseguem sobrevoar por alto, por cima das camadas de nuvens, e lançam partículas sólidas para que o núcleo de condensação faça o terceiro condicionante, faça o terceiro papel que eu citei. Então, nesse caso, uma fatia também significativa das chuvas da Amazônia viria do excedente de partículas sólidas transferidas para cá. É bem interessante a gente pensar que a chuva amazônica não depende exclusivamente da umidade da Amazônia. Então, bem bacana essa análise. E também vale a pena a gente diferenciar, principalmente que a gente vive num contexto muito urbano, aerossóis de materiais particulares. Aerossóis são partículas sólidas em suspensão na atmosfera de origem natural. Exemplo, o que acontece, o que é transferido do Saara para o Brasil. É uma poeira natural, é uma partícula sólida natural. Aí você pensa em cinzas vulcânicas, aí você pensa em argila que está sendo transferida na atmosfera o tempo inteiro. Isso é aerossol. Entretanto, o material particulado, como a fuligem asfáltica na cidade, seria de origem antrópica. Então, aerossol natural, particulado antrópico. Para ajudar nessas mensurações, além das imagens satélites que a gente já observou, que são imagens obtidas pela NASA ao longo dos últimos anos, nós também temos aqui no Brasil a Torre Ato. Torre Ato é o nome da maior torre de pesquisas ambientais e climatológicas do planeta Terra. São 325 metros de altura. Isso equivaleria a uma torre de 80 andares. É algo espetacular. Ela fica localizada no município de São Sebastião do Atumã, que está aproximadamente 180 quilômetros de Manaus. Vale a pena aí, eu deixei aqui na descrição do vídeo, os trechos dos vídeos que vocês estão vendo agora, foram retirados do documentário do Discovery Channel sobre essa torre, a Torre Ato, bem como também de um canal belíssimo, que respeita demais a diversidade amazônica, que é um canal chamado Nova Amazônia. É um canal interessantíssimo, que trabalha com questões ambientais, culturais, sociais, dos povos amazônicos, da região amazônica como um todo. Essa torre foi fundamental na identificação da composição química desses materiais que chegam até a floresta amazônica, foi fundamental na pesquisa da relevância ambiental que esses materiais sólidos têm na floresta amazônica. E por isso que a gente deve continuar investindo pesado em novos instrumentos, em novas ferramentas de pesquisa nesse ambiente, que é um ambiente amazônico, ao invés, por exemplo, de mantermos a força da expansão ruralista em direção à Amazônia.